E os comerciantes de Cabo Frio estão comemorando as vendas em janeiro. O mês é um dos mais aguardados do ano. E além do verão, os eventos também impulsionam a economia local, como por exemplo o Cabo Folia, que foi o maior sucesso. Era cedo e o funcionário deste quiosque na Praia do Forte já estava na ativa. O local tem recebido bastante frequentadores ultimamente, por conta da multidão de turistas que chegou em Cabo Frio. O cansaço se via no rosto. Estou cansado, não dá uma olhada nos meus olhos, mas de felicidade, tá? Porque é trabalhando, é empregando. O verão proporciona isso sozinho. Ainda mais um verão de 35 graus. A cidade com Cabo Folia, que é um evento que chama muito. Esse momento que o seu Launir fala é da alta temporada. Janeiro, o mês mais aguardado pelo setor do comércio em Cabo Frio. E para alavancar ainda mais o faturamento, a cidade também contou com o Cabo Folia. Evento carnavalesco fora de época, que reuniu aproximadamente 50 mil pessoas, entre profissionais e foliões, nos três dias de evento. Marcelo é comerciante e já sente o reflexo da alta temporada da cidade em seu estabelecimento. O verão aqui está sendo propício por causa do calor também, né? O sol, a gente que trabalha com produtos de bebida, né? Então, quanto mais quente, mais gente, mais calor, mais consumo, né? E essa época também, verão, Cabo Folia, tudo isso liga uma coisa na outra, né? Então, é só tende a crescer, né? Com um grande público vindo de outras cidades aqui para Cabo Frio, o Cabo Folia impulsionou as vendas dos vendedores ambulantes e dos donos de quiosques, movimentando assim a economia local. Janeiro é uma época que a gente espera ansioso, né? Por essa data. É a época que a gente alcança aí 100% em quase todo janeiro. Então, a gente recebe hóspedes de todo o Brasil, né? Os mineiros, por quem a gente tem um carinho especial, os paulistas também. É um público que vem muito para Cabo Frio. E é uma época que movimenta toda a economia da cidade, os bares, os restaurantes, os quiosques, a rua dos biquínis, os shoppings, todas as lojas, comércio. Então, acho que todo Cabo Frio espera muito por essa data. É importante que a região tenha eventos o ano inteiro, né? Então, o Cabo Folia é um evento já que está na tradição aí. Então, a gente já sabe que teve, mesmo estando, no caso do mês, é um mês que tem uma demanda boa de turistas, mas traz uma demanda maior ainda, vem ampliando. E o bom também é que vem trazendo mais referência de Cabo Frio, como deixando turístico, para todo o Brasil, né? E a estrutura também, né? Conta muito, né, gente? Toda a estrutura aí do Cabo Folia, a segurança, as atrações também, que foram grandiosas, né? Muitos artistas que vieram para a região, público também, como a gente ouviu aí, né? Gente de fora, gente de várias outras cidades. Então, tudo isso agrega bastante, movimenta a economia.